Oi gente, estamos aqui no Rio Kipoa, município de Ouro Branco, Rio Grande do Norte, Natal RN, dia 21 de maio de 2022, mostrando aqui esse volume d'água aqui, nesse rio aqui, já tem passado do tempo de ter feito isso aqui, mas como a natureza de Jesus é perfeita, graças a Deus, veio na hora sete e no dia sete, quando ele quis, não como a gente pensa e quer, estão mostrando aí essa riqueza aí para nós aí, vocês que é amante da natureza, como eu sou amante da natureza e apaixonado pela natureza, mostrando essa grande importância aqui para o semiárido nordestino aqui do sertão Iacatinga, esse céu inublado aí, é tão muito bonito, muito bonito o céu está hoje aqui, com esse grande volume d'água aqui, nós estamos muito próximos aqui, ano deu chuva de 182 milímetros aqui no sítio, uns colegas da gente aqui, então nós estamos aqui, mostrando essa passagem aí pela natureza aí, para vocês admirarem aí para o canal Tânio Henrique Amorim, deixando esse registro aí, o canal foi só feito em cima disso aí, para deixar esse registro, e a importância nós, é ser aquele tipo de ser humano, e ficar agradecido pela mãe natureza, mostrando aí esse rio aí, com essa quantidade de água, e provavelmente, tudo indica que o rio hoje vai trazer mais água, se continuar do jeito que está, olha as nuvens que estão aqui, então, eu já estava para colocar a bomba aí no poço aí, para moer as minhas plantações, mas graças a Deus não foi preciso, a gente tem que entender que o poder de Deus é maior do que a vontade da gente, nós somos pecadores, mas é assim mesmo, às vezes se desespera com algumas coisas na vida, mas por Deus é assim, nunca deve alcançar pela esperança dos poderes deles, então, mostrando essa quantidade de água aí, esse fluxo d'água aí que está tendo aqui no rio, então galera, esse rio aqui, ó, esse rio aqui, ele faz divisa com outros estados aqui, então, é de grande importância para nós hoje isso aqui, graças a Deus mais uma vez, porque a chuva para nós aqui é como os meteorologistas falam, estava sendo mal distribuída, para nós aqui, aqui não tinha chovido 200 milímetros d'água, de chuva, já tinha canto que tinha dado chuva aqui quase 300 milímetros, 200 e poucos milímetros, como deu um a um, choveu 182 milímetros aí, muito próximo da gente aqui, para a chuva que tinha chovido todinha, não tivesse dado 200 milímetros, penso eu. Então, deixando esse vídeo aí, o rio aí, com muita água, o rio Kipoá, que é no Rio Grande do Norte aqui, ele nasce, as cabeceiras dele nascem na Paraíba, divisa com o Rio Grande do Norte, Paraíba e Rio Grande do Norte, não é isso, então a gente temo a agradecer mais uma vez, deixando esse registro aí, já está de bom tamanho já, graças a Deus, e a Mãe Natureza, e mostra mais um pouquinho, esse céu lindo, maravilhoso, como nós está aí, mostra aí, faz um favor, essa lama d'água aqui, então a gente vai passar mais um vídeo aqui um pouquinho, mostrando esse céu lindo, maravilhoso, como ele está aí hoje, previsão para mais tarde, provavelmente vai chover mais, tenho quase certeza, então, a gente estamos aí passando esse recado aí, para vocês aí, provavelmente mais chuva para tarde aqui, pelo visto, então, fica aí, minha gratidão aí, para o canal Antônio Henrique Amorim, um vídeo bacana aí, vocês que é amante da natureza e apaixonado como eu sou pela natureza, graças a Deus, a gente tem que ter um respeito muito grande pela natureza, direto do sítio para a cidade grande, o canal Antônio Henrique Amorim mostra essa matéria bacana aí para vocês aí, aqui do nosso semiárido nordestino aqui, o rio aqui com água, e é isso aí, o canal pede humildemente a vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no nosso canal, dá o like e faz seus comentários, mostrando o rio com bastante água aí, então é isso aí, fui! Tchau, tchau!